Camila, o Moisés falou que por lá o tempo ainda também está fechadinho, olhando as entradas ao vivo dos nossos outros repórteres nas outras regiões também. O sol ainda não apareceu, mas o frio diminuiu bastante, né? É, a gente já vai olhando o copo meio cheio, né? Então, pelo menos o frio já está dando essa trégua, o que é um sinal de que ele está ali, tímido, atrás das nuvens, mas está se preparando para chegar. A expectativa está grande para ver o sol, afinal de contas são 15 dias que ele andou recolhido. Por isso, estou de volta dando mais uma espiadinha com aquele giro por Santa Catarina. Estou na torcida junto com vocês e o nosso primeiro ponto é Itajaí, que estava bem mais fechado. A gente já consegue ver alguns pontos em que o sol está perfurando as nuvens ali. 17 graus com essa imagem lindíssima, um ângulo diferenciado de Itajaí, feito pelo Elias Gotask, nosso querido cinegrafista da NDTV ali de Itajaí. Vamos para Rio do Sul? O Alto Vale tem essa característica de ter um pouco mais de nebulosidade também, por causa do relevo, que é mais acidentado. Quando a gente tem bastante morro, isso normalmente facilita a formação de nuvens na volta deles, como a gente percebe aí na tela. 14 graus nesse momento. Daqui a pouquinho chega, tá, gente? Só mais atrasadinho ali para a tarde vai ter um sol sim. Vamos para Chapecó? O oeste de Santa Catarina já está mostrando aí, sinalizando a abertura significativa. A gente vê o solzinho já querendo brilhar na ponta dos prédios ali em Chapecó. 12 graus nesse momento por lá. Vamos para Morro Grande. Nosso próximo destino que faz parte do sul de Santa Catarina. Na belíssima imagem, a gente já nota um céu bem mais limpo. Está fazendo a faxina no céu a nossa alta pressão. Falta pouco para nós termos esse céu azul ao redor do estado. O sol, ele está vindo porque tem uma alta pressão se estabelecendo por aqui. Ela que vai ser responsável por manter o ar seco no nosso estado. E já está sobre Santa Catarina. Tanto que percebam que aqui a gente não tem o avanço de nebulosidades complicadas. Inclusive, é ela que já está impedindo essas nuvens um pouco antipáticas que estão sobre o Rio Grande do Sul de avançar para cá. Essa condição é bem comum em tempos de alta pressão. Ela faz um bloqueio para a chuva onde ela se estabelece. E com isso, a gente tem uma presença mais intensa do sol e temperatura subindo. Hoje mesmo, a gente já fica em torno dos 20 graus ao redor do estado. É uma elevação significativa se a gente comparar com os últimos 15 dias em que as marcas estavam estacionadas na casa dos 15. 23 é a máxima para Criciúma ainda hoje. 22 em Blumenau. 21 em Caçador. 23 graus em Itajaí. E também em Joinville. Floripa, 22 de máxima. Para amanhã, o céu promete ficar mais limpo. Vai ser de brigadeiro nas áreas do nosso Grande Oeste, Serra, Sul e Planalto Norte. Podemos ter um pouco mais de nuvens em pontos do litoral que vão desde a Grande Florianópolis até as áreas do norte de Santa Catarina e também em áreas do Vale do Itajaí. De novo, por causa daquela questão do relevo. Os morros favorecem uma diferença de temperatura que forma um pouquinho mais de nuvens. A chuva vai seguir de folga. O dono do tempo amanhã é o ar seco. E com isso, as temperaturas tendem a oscilar um pouco mais. Quando a gente tem pouca umidade no ar, elas acabam mantendo manhãs mais frias, com tardes mais quentes, ainda mais com o brilho do sol. Vejam que a oscilação em lajes é grande. 6 graus pela manhã com 17 de máxima. Em Blumenau, condição semelhante, mínima de 10, mas uma previsão de até 22. Joinvilho oscila entre 10 e 20. Itajaí entre 12 e 21. Floripa, um amanhecer geladinho, 14 graus, com uma máxima de 20. Temos condição semelhante em Joaçaba, entre 10 e 20 graus. E Caçador, que tem uma das maiores amplitudes térmicas do período, 7 de mínima com 20 graus de máxima. Com essa amplitude térmica, a gente tem a chance significativa de vermos aquele amanhecer branquinho na serra amanhã. A chance de geada é alta, passa dos 70% aqui em São Joaquim e região. São aqueles pontos característicos. Provavelmente é no Vale Caminhos da Neve amanhã que nós vamos conseguir ver ela, que sempre traz um ar gostoso para o nosso inverno. A geada tem seu charme. É, como você tinha previsto no início da semana, ela ia chegar mais no final, entre quinta e sexta-feira. Está aí, gente. Prato cheio para quem gosta. Exatamente. Quem quiser subir a serra já pode começar a mandar as mensagens para as pousadas. Vai ser um fim de semana de frio pela manhã, aquele solzinho durante a tarde. Gostoso para curtir o inverno. Daqui a pouquinho eu volto com mais detalhes sobre os próximos dias, sábado e domingo. Te esperamos, Camila. Até já.